Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em Araguari, no cemitério Bom Jesus. E o vídeo de hoje é um vídeo para a Adriana, a Drica, do blog da Drica. A Drica, pessoal, ficou muito conhecida, pois ela resolveu mudar de vida, emagrecer, ter uma melhor qualidade de vida, e com isso também ajudar outras pessoas a terem uma qualidade melhor de vida. A Drica, pessoal, que chegou a emagrecer muito, e com isso as pessoas se inspiravam nela, e também estavam buscando uma melhor qualidade de vida, fazendo dietas, exercícios físicos, e ela aconselhava essas pessoas a serem fortes e a seguirem em frente. Uma mulher vencedora, guerreira, que fez da sua vida um exemplo de superação. Então, essa é a Drica. Mas, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade onde estamos rodeados de pessoas que não se alegram com a nossa alegria, que não ficam felizes com a nossa felicidade, que não compartilham dos mesmos desejos, vontades e sentimentos bons que nós compartilhamos. E muitas pessoas começaram a atacar a Drica, falando besteiras sobre ela, sobre a sua perda de peso, que mesmo perdendo peso, na mente dela não era uma pessoa magra. E muitas vezes a gente já está abalado por algumas situações na nossa vida, e nós acabamos nos deixando levar por essas pessoas. Infelizmente, a Drica acabou cedendo a palavras negativas, a pensamentos destrutivos e a opiniões destrutivas de pessoas que entram nas redes sociais apenas para criticar, questionar e para fazer mal para as outras pessoas. A Drica, infelizmente, ela interrompeu a sua perda, mas nós não poderíamos deixar de prestar essa homenagem para essa jovem. Um tempo atrás, estava uma polêmica, pois não havia placa no túmulo onde ela está sepultada, e agora a família, alguém colocou a placa, e nós poderíamos mostrar o local onde ela está sepultada já com a placa. É uma homenagem simples, pessoal, mas feita com muito respeito para essa jovem que buscou muito mudar a sua vida, mas que infelizmente, todos nós, eu, você, estamos rodeados de pessoas que não querem o nosso bem. Por isso, cuide, cuide mesmo da sua saúde mental, pois os outros não farão isso por você. Procurei ajuda especializada, um psicólogo, que possa estar te ajudando, orientando nessa caminhada. Falo isso não como um leigo, mas falo isso como um psicólogo formado, e que quero, através da minha vida, também estar ajudando as pessoas a viverem de forma melhor, mais intensa, sem dar visão para a opinião de pessoas que só querem o mal, só querem destruir. Vamos lá. Chegando aqui, pessoal, no local onde ela está sepultada, é esse túmulo aqui. Esse é o local onde a Drica está sepultada. É um túmulo perpétuo, pertence à sua família. Muito bonito mesmo. A família está de parabéns pelo cuidado, pelo zelo, pela organização do túmulo. Estão de parabéns mesmo. Um túmulo muito bonito. Aqui tem um local onde é para colocar flores, porque tem uma cruz em cima do túmulo, muito bonita. Tem outros familiares delas sepultados aqui, vocês podem ver as placas. E aqui, a sua placa, que foi colocada recentemente. Adriana Thyssen Azevedo. A Bilo, como ela era conhecida. Ela nasceu, pessoal, no dia 25 do 3 de 1974. E faleceu no dia 17 do 9 de 2023. Blog da Drica. Ela que faleceu, pessoal, com 49 anos de idade, em Uberlândia. Mas, como a sua família reside aqui, ela foi sepultada nesse local. Então, para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Música 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 no vídeo de hoje.